Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigo e sem rancor A emoção acabou, que coincidência ao amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação E destilar terceiras intenções Despediçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Dentre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi seu nome por amor Em um gol de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor A qualquer um na rua, beija-flor E só eu que podia Naquela tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Com jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Pra que mentir, fingir que perdoou Tentar ficar amigo e sem rancor A emoção acabou A emoção acabou Que coincidência ao amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação E destilar terceiras intenções E destilar terceiras intenções Despediçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Dentre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi seu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor A qualquer um na rua, beija-flor E só eu que podia Naquela tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor